Fala pessoal, tudo bem? O corretor Rogério aqui de novo Hoje estamos aqui na Vila Mazei, rua Campista, tá? Do ladinho da Manuel Gaia Mostrar pra vocês uma oportunidade, uma casinha de condomínio top aqui Com duas suítes e uma vaga de garagem Todas as vagas aqui livres Pertinho do metrô Tucuruvi, tá? Você subiu a Cezé Freio do Fagundes Tem acesso pro metrô, pro shopping, entre mais Condomínio com poucas casas Taxa de condomínio baixíssima Dois portões de acesso aqui pra não congestionar Três vagas do lado de cá e três aqui, tá? A vaga do imóvel é aqui onde tá o palho, tá bom? Corredor aqui, ele é bem mais largo do que o convencional O muro é mais baixo Infelizmente hoje tá nublado de São Paulo Mas costuma bater bastante sol, bater aqui Deu até uma enrolada Então é um corredor que pega bastante iluminação Na sacada com dormitório E na entrada da sala, tá? É uma casa bem agradável Corredorzão aqui Eu gosto de corredor assim Largo, você tem a impressão Pra quem tem problema com pouco espaço Quando você tem um corredor mais largo assim Você tem uma impressão Uma sensação melhor ao entrar no imóvel, né? É a penúltima casa Então a movimentação aqui é pouca, tá? De moradores Só o da última casa Sobradinha isso aqui Eu vou ter que abrir e já fechar a porta Porque tem o gatinho do proprietário aqui Eles estão lá fora Pra ele não fugir Vamos lá Sejam bem-vindos Deixa eu encostar a porta Por causa dele aqui Vamos lá Eles mexeram muito pouco na casa É um condomínio com 3 anos de vida Tá? A pintura ainda é original Pode ver que tá bem cuidada Só dá uma olhadinha A sala pra dois ambientes Ambiente de jantar do lado de cá Aqui Sala de TV Dá pra colocar um sofazão maior, tá? É porque eles trouxeram Um móvel pra cá Mas vocês podem trazer um sofá De até uns 3 metros Dá pra colocar, tá bom? A casinha tá com preço muito bom Aqui pra região Tá? Lavabo Portinha camarão E aqui é a sua cozinha É uma casa no conceito aberto Tá bom? Eles mexeram um pouco na casa Praticamente nada Só colocaram um laminado lá em cima Porque a intenção Era ficar aqui por um tempo Agora a mãe dos dois Pretende vir morar com eles Eles pretendem vender aqui Pra comprar uma casa maior, tá? Área de serviço com teto retrátil É vidro Não é polocarbonato, tá? Então não vai ficar amarelo com o tempo Área de serviço aqui Tamanho padrão Casinha com 55 metros de área construída Vamos subir que eu vou mostrar os dormitórios pra vocês Escada em granito Eu já tive outra casa nesse condomínio pra vender Vendeu rapidinho, né? Essa aqui tá com preço até um pouco menor Tá? Vamos lá Primeiro dormitório Como os armários não são planejados Olha o gatinho aqui Pra ele não fugir Não são planejados Então só vai ficar exatamente o espaço mesmo Eles colocaram o laminado aqui Um pouco mais escuro É uma casa que atende aqui Perfeitamente uma família de três pessoas, tá? Já entregue com box O banheiro Vamos ao dormitório principal Já um pouco maior Estão ansiosos pra vender a casa Pra trazer as mães deles pra morar aqui Pra morar com eles, né? Então vou ajudar eles no que for possível É uma casinha bem legal E com preço aqui Muito bom pra região Aqui a gente tá do lado da Manuel Gaia Avenida Mazei, tá bom? Uma sacadinha Só pra dar aquela sensação de liberdade Legal, né? Vamos descer que eu vou finalizar o vídeo lá na sala É um vídeo muito extenso, né? Como eu costumo fazer Até pelo tamanho do imóvel, né? A gente não Não precisa fazer um vídeo de oito, dez minutos Olha que casinha legal Vou finalizar aqui no corredor Todas as informações do imóvel Vão estar aqui na descrição do vídeo Meu telefone Valor Vai estar tudo aqui embaixo Querendo visitar Entre em contato Pelo menos com uns dois dias de antecedência A gente consegue estar agendando Casinha boa, gente Oportunidade pra seu primeiro imóvel E é isso aí Vou aguardar o seu contato Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau